Fala aí amigo concurseiro, voltamos, né? E claro, deixei aquela questão ali, a questão 6, que trata de princípios fundamentais pra gente fazer, né? Obviamente é encaixar já com outro bloco, né? Que trata dos direitos e garantias fundamentais, tranquilo? Então vamos agora fechar o princípio, a questão que trata de princípios fundamentais, perfeito? Vamos lá analisar a questão tranquilamente, vamos lá, ó, questão 6. Quanto aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados na Constituição Federal, é correto afirmar que como fundamento e objetivo respectivamente, né? A gente tem que ter em mente que, aqui a questão ela pediu que, primeiramente você coloca o objetivo, e segundo você, é o primeiro fundamento e em segundo o que? O objetivo. Se tiver ordem invertida, está errado, tranquilo? Então vamos pra primeira. Pluralismo político é um fundamento, soci diva plu, perfeito. Um fundamento e a promoção do bem de todos, é um objetivo, respectivamente, temos um fundamento e um objetivo. Questão está o quê? Questão está certa, é a letra A, tranquilo? Mas vamos analisar as outras proposições. B, independência nacional. A independência nacional é um princípio no âmbito internacional. No âmbito, não é nenhum objetivo, nenhum fundamento. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Isso é um objetivo. Logo, não é a B, porque ela botou independência nacional, não é um fundamento. C, defesa da paz, princípio no âmbito internacional, e a igualdade entre os estados. Não é um objetivo. Logo, não é a letra C. D, soberania da União e a garantia do desenvolvimento nacional. Vamos lá. Soberania não é da União, é da República Federativa do Brasil. Então não temos aqui a soberania para a União. A União tem autonomia, perfeito? Vamos colocar aqui. E a garantia, garantir o desenvolvimento nacional, isso sim que é um objetivo. Logo, a letra D também não é. Livre iniciativa é um fundamento. Os valores da livre iniciativa é um fundamento. E a eliminação das desigualdades sociais e regionais, e não econômicas, perfeito? Logo, a resposta com certeza é a letra A. Beleza, galera? Fechamos aqui princípios fundamentais. E vamos, claro, entrar nos direitos e garantias fundamentais. E vamos tratar exatamente, somente, de questões da FUNCAB. Tranquilo? Agora vamos analisar uma coisa. Direitos e garantias fundamentais é o título 2 da Constituição. Eu vou colocar aqui de vermelho. Título 2. É o título 2 da nossa Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Esses direitos e garantias fundamentais, a gente tem um leque de direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos, e dos partidos políticos. Tranquilo? Então, na verdade, esse título 2 é dividido em vários capítulos. Capítulos esses que são essenciais para a nossa prova. Por quê? Porque, obviamente, muito... Primeiro que esse título 2 é cobrado em 90% dos... 99% dos editais que têm direito constitucional como matéria. Tranquilo? Segundo, na verdade, direitos e garantias fundamentais, de tão importância que é, ele muitas das vezes chega a ser a 30% a 50% da prova do direito constitucional. Tranquilo? Então, a gente tem que ter por base os direitos e garantias fundamentais por ter a sua essencialidade textual, jurisprudencial sobre o assunto. Então, a gente tem que focar muito nessa questão, nessas questões que tratam os direitos e garantias fundamentais. Por isso, eu coloquei aí, por bastante questões, na verdade, bem focadas da banca para esse tema. Porque esse tema é muito essencial, tá? Perfeito? Na verdade, todas as bancas cobram muito direitos e garantias fundamentais. Só que... Aqui a gente está trabalhando somente a FUNCAB, né? Então, obviamente, você tem que saber muito bem sobre a FUNCAB, da FUNCAB, como ela cobra exatamente... Aí vamos trabalhar cada questões, cada assertiva sobre direitos e garantias, né? Obviamente, a gente vai entrar nos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º, propriamente dito, né? Que trata dos 78 incisos, 4 parágrafos, muita jurisprudência sobre o assunto, né? Então, a gente tem que saber muito bem do artigo 5º, né? Os direitos e deveres individuais e coletivos é todo o artigo 5º, que trata dos remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandato de segurança, mandato de disjunção, ação popular. Isso tudo não dá no artigo 5º, né? O artigo 6º começa os direitos sociais e vai até o artigo 11. E depois vem nacionalidade, que é o artigo 12 e 13. E depois direitos políticos, que é o 14 até o 16. E o 17 trata somente ali dos partidos políticos. Tranquilo? Então, esse artigo 5º aqui é essencial para a tua prova. A gente tem aqui a questão 1, que trata os direitos fundamentais. Vamos lá. Letra A. Estão integralmente arrolados no artigo 5º da Constituição Federal. Primeiro, o artigo 5º vai falar, lá nos seus parágrafos, que trata de uma lista exemplificativa. Salvo engano, artigo 5º, parágrafo 2º. Por quê? Os tratados que versam sobre determinadas coisas, sobre direitos humanos, por exemplo, na verdade não excluem dos princípios adotados pelo Brasil. Então, na verdade, ali quis botar o quê? Uma lista exemplificativa. Por quê? Outros direitos podem estar elencados, incluídos, não por que está no artigo 5º, mas por que está ligado a outros tratados que o Brasil o quê? Assinou. Então, por isso a gente fala que ali no artigo 5º é uma lista o quê? é exemplificativa de direitos fundamentais, porque a gente tem outros direitos também em todo o corpo da Constituição. Perfeito? Logo, a questão aqui está errada, porque não estão integralmente arrolados. A maioria está rolada no artigo 5º, mas ele integralmente não. Letra B. Tem como titulares exclusivos as pessoas físicas ou naturais. A gente tem que entender que temos como destinatários dos direitos fundamentais, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. A gente tem que ter a primeira base, o quê? Que dos direitos fundamentais, muitos também vão ser aplicados não apenas às pessoas físicas, pessoas naturais, mas também vamos ter direitos ali aplicados para as pessoas jurídicas. Por exemplo, o princípio da legalidade, é importante direito consagrado, que tem que ser observado tanto para as pessoas físicas e pessoas jurídicas. O dano à imagem, o dano material, o dano moral, que estão ligados também às pessoas físicas e pessoas jurídicas. O direito de petição, o direito de certidão, tanto são direitos de pessoas físicas e pessoas o quê? Jurídicas. Então, devido ao processo legal, tanto para as pessoas físicas, quanto para as pessoas o quê? Jurídicas. Então, nesse caso, os titulares dos direitos fundamentais são tanto as pessoas físicas, tanto as pessoas jurídicas. Só que pessoas jurídicas não dá para aplicar todos os direitos que também são para as pessoas físicas. Perfeito? Mas a titularidade não é exclusiva das pessoas físicas. Não. Pelo contrário, tanto pessoas físicas, tanto pessoas jurídicas. Perfeito? C. Não possuem a qualidade de direitos subjetivos. Tem alguns direitos que eles vão de encontro a outros direitos consagrados na Constituição. Então, quer dizer, alguns sim possuem, claro, qualidade de direitos subjetivos. Porque em determinados momentos você não pode exercer aquele direito. Por quê? Porque tem outro direito ali consagrado para outra pessoa, né? Já pensou? A liberdade, claro, de imprensa, o direito todo de acesso à informação. Só que eu não posso passar uma informação que fere a intimidade de outra pessoa. Então, não possuem a qualidade de direitos subjetivos. Está errado. Possuem, sim, alguns, muito, a grande maioria, qualidades de direitos o quê? Subjetivos. Perfeito? Tranquilo? resposta não é a letra C. Letra D. Não estão necessariamente expressos no texto constitucional como direito ao nome. Vamos lá? Não estão necessariamente expressos no texto constitucional. Perfeito, né? Na verdade, a Constituição enumera alguns direitos. Porém, as leis podem acrescentar vários outros direitos? Sim. Inclusive, como direito ao nome, que está onde? No Código Civil. A questão aqui está o quê? Correta. Perfeito? Letra E. Possuem eficácia apenas vertical. Ou seja, na relação entre pessoas e o Estado. A questão está errada. A eficácia dos direitos e garantias não apenas vertical, mas também temos a eficácia horizontal. É o quê? Entre também particulares, né? entre particulares também vamos ter aplicação, né? A relação dos direitos e garantias também perante somente pessoas particulares. Foi? Beleza? Fizemos aqui rapidinho a questão 1, né? Tranquilo, que trata exatamente a teoria dos direitos e garantias fundamentais. E vamos para a questão 2. Questão 2. Vamos aqui, eu deixei para esse lado aqui. Questão 2, vamos lá. Ao regular as hipóteses de privação de liberdade, a Constituição Federal, o que a Constituição Federal fala? Letra A. Admite-se hipóteses de prisão por dívida cível? Caramba! Temos a possibilidade em relação à privação de liberdade, né? Primeira coisa, a Constituição Federal dá possibilidade de penalidade de privação da liberdade? Sim. A privação de liberdade ou é pela reclusão ou detenção, né? Reclusão ou a detenção. que na verdade a privação da liberdade é na esfera penal. Só que a gente tem na Constituição Federal hipótese também de prisão por dívida civil. Perfeito? Quando é a obrigação alimentícia. Nesse caso há possibilidade da privação de quê? Da liberdade. Perfeito? A gente tem que analisar também a súmula vinculante que trata da prisão por dívida do depositário infiel. Aí a gente tem que analisar a súmula vinculante número 25 que fala que não cabe prisão civil por dívida do depositário infiel seja qual for a modalidade de depósito. Perfeito? Letra B Admite-se a prisão Então deixa eu marcar aqui letra A está certa perfeito marquei logo a letra A Se você criou dúvida na hora da resolução da questão numa prova na hora mesmo da prova no calor da prova você está empolgado você admite-se hipótese prisão por dívida cível a constituição dá essa possibilidade tanto é que eu botei aqui o exemplo obrigação alimentícia perfeito Se você criou uma dúvida muito assim nossa admite-se uma hipótese tem uma exceção tem porque na verdade a regra na esfera civil é não prender é pagar indenização só que a gente tem a possibilidade da prisão naquela pessoa que encontraria uma dívida de obrigação alimentícia tranquilo? Então você vai por quê? ficou dúvida na letra A vai para a letra B vamos lá admite-se a prisão apenas quando a ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente a gente tem que saber na verdade que quais hipóteses que uma pessoa pode ser presa aqui admite-se a prisão apenas esse apenas tem sentido de somente né a gente fala que somente vai ter prisão nessa hipótese quando ocorrer ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente caraca quando você pega e para para ler você pô caramba questão que está certa né só que aqui ele perguntando se tem somente essa possibilidade a gente tem que parar para pensar e analisar se tem alguma exceção essa regra e temos né ninguém poderá ser preso salvo no caso de que flagrante delito opa flagrante flagrante o camarada vai ser uma ordem escrita e fundamentada não então já não pode ser o que apenas somente nessa hipótese perfeito a gente tem o que flagrante delito segundo caso transgressão militar ou crime propriamente militar né então nesses dois casos de transgressão militar ou flagrante delito são casos que o cara pode ser preso e não apenas nesse daqui esse também é um outro caso né flagrante delito ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente ou nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar então a letra B não posso cair nessa hipótese tranquilo beleza maravilha letra C vamos lá determina que ninguém será preso sem que haja o trânsito em julgado de sentença penal condenatória na verdade a gente tem que analisar que sem que haja o trânsito em julgado de sentença penal condenatória a gente não pode considerar o que o cara culpado mas ele pode ser preso antes pode né obviamente uma coisa é analisar se ele é culpado ou não ele só determina que ninguém será considerado culpado sem que haja o trânsito em julgado de sentença penal condenatória é o princípio da presunção da inocência né presume-se inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória mas determina que ninguém será preso errado perfeito cabe prisão preventiva cabe prisão temporária né obviamente então ele poderá ser preso só que o trânsito em julgado é outra condição para ter a que a sua culpabilidade reconhecida perfeito maravilha então ninguém então ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e não ninguém será ser preso será preso foi? letra C não é letra D admite a condenação a pena de privação de liberdade de caráter perpétuo não haverá as penas de caráter perpétuo de trabalho forçado pena de banimento e as penas cruéis foi? tranquilo aí nesse caso você excluindo aqui você com certeza marca a resposta letra A admite-se a hipótese de prisão por dívida civil foi? maravilha vamos para a próxima questão 3 os direitos fundamentais a vida a liberdade a propriedade a igualdade perante a lei que se desdobram na garantia de ir e vir de escolher o trabalho de manifestar o pensamento de não ser preso a não ser pela autoridade competente e de acordo com as leis constitui os direitos letra A civis B políticos C sociais D urbanos a gente tem que analisar na verdade ligado aos direitos ligado às suas gerações né então a gente tem direitos civis políticos sociais e esse de caráter aqui urbano a gente poderia até falar de uma certa forma direito de terceira geração né mas seriam mais direitos coletivos do que propriamente urbano não temos propriamente urbanos aqui né mas na verdade a gente para aqui direitos civis políticos e sociais beleza a gente só tem 3 nós disse que aqui não tem assertiva letra E não tem aqui a banca só trabalhou com o que quatro assertivas tranquilo ficou mais fácil até pode ter ficado mas não faz muita diferença vamos lá os direitos fundamentais a vida a liberdade a propriedade a igualdade de todos perante a lei constituem desdobram-se na garantia de ir e vir né tá ligado à liberdade de escolher o trabalho de manifestar o pensamento e de não ser preso a não ser pela autoridade competente de acordo com as leis constitui os direitos ligados aqui a gente vê direitos ligados o que? a liberdade direitos esses de primeira geração e aí você pega os direitos de primeira geração você vai criar o que? uma dúvida aqui vai ficar entre a B e a A porque os direitos sociais são direitos ligados à igualdade mesmo a questão colocando aqui o trabalho escolher o trabalho e não propriamente direitos ligados ao Estado né atuar na esfera do indivíduo então aqui o direito à igualdade é direito de segunda geração só que aqui note-se que a questão ela teve um cuidado de não colocar os direitos ligados à esfera política né de você votar de você na verdade escolher os representantes para conduzir né o nosso Estado a questão ela não colocou isso ela não quis tocar nesse ponto por quê? para colocar expressamente na verdade o sentido que isso daqui são direitos na esfera cível do indivíduo né direitos ligados à sua liberdade direitos esses de primeira geração ligados direitos ligados ligados o quê? à pessoa direitos básicos ligados à pessoa tranquilo? então logo a letra A é a resposta o quê? corretíssima perfeito? porque a letra B na verdade são direitos políticos sim claro os direitos ligados à primeira geração à liberdade da pessoa mas na esfera política de colocar os representantes colocar aqueles que querem conduzir a máquina pública né até mesmo dele se eleger tentar ser candidato isso são os direitos políticos já os direitos civis são ligados à pessoa à sua liberdade pessoal né manifestar o seu pensamento a igualdade direito à sua vida poder viver escolher o próprio trabalho esses são direitos também ligados à liberdade na esfera pessoal civil perfeito? letra A é a resposta correta vamos lá questão 4 a respeito dos direitos e garantias fundamentais olha só primeira coisa a gente tem que observar aqui o que são direitos direitos e o que são o que? garantias a gente tem que observar que os direitos são os bens né declarados nos textos constitucionais no texto da constituição já as garantias são instrumentos de proteção a esse direito perfeito? perfeito? então de um lado eu tenho os direitos são os bens declarados do outro eu tenho as garantias são instrumentos de proteção então ó a respeito dos direitos e garantias fundamentais previsto na constituição federal assinale a alternativa correta sempre quando a questão trazer marca assertiva certa marca errada opa você tem que salientar eu tô buscando o que? a questão correta perfeito? temos que tomar cuidado com isso tranquilo? vamos analisar cada proposição letra A devem ser interpretados restritivamente não os direitos e garantias fundamentais devem ser interpretados o que? de forma genérica né de forma aberta ampliativamente então aqui os direitos e garantias fundamentais não podem ser interpretados de forma restritiva e sim de forma ampliativa perfeito? letra B possuem aplicação imediata isto é dependem de regulamentação legal errado em regra os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação o que? imediata na verdade a sua eficácia segundo José Afonso da Silva é norma de eficácia plena já dá o direito já dá garantia expressamente na Constituição Federal tranquilo? letra C somente opa caiu a palavra somente meu amigo 80% está errado tranquilo? já tem que ter essa base primeiro quando a questão bota somente podem ser revogados por lei complementar questão está errada por quê? os direitos e garantias fundamentais você tem que ter em base que também está ligado a cálula pétrea né? então para eu revogar um direito fundamental é muito mais complicado do que uma simples emenda constitucional então aqui está o quê? somente está errado e lei complementar também está o quê? errado vamos lá somente podem ser revogados por emenda constitucional opa está quase certo mas tem que lembrar que os direitos e garantias fundamentais são o quê? cláusulas pétreas né? então tem que tomar cuidado se eles podem ser revogados tranquilo? então aqui a questão está errada porque até as emendas constitucionais tem que respeitar o quê? as cláusulas pétreas letra E não excluem direitos decorrente dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte realmente né? os direitos e garantias fundamentais não excluem outros do que o Brasil seja né? decorrente de tratados internacionais e que o Brasil seja parte resposta é letra E tranquilo? foi? maravilha? beleza? temos que lembrar as limitações as limitações o quê? materiais existem as limitações materiais tanto implícitas e tanto as expressas e as expressas né? são aquelas previstas no artigo 60 parágrafo 4 pega sua constituição vê lá que aí a gente vai ver quatro tópicos que são ligados a cláusula pétrea primeiro a nossa forma de estado a forma federativa de estado segundo o voto direto secreto universal e periódico terceiro a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais também a cláusula pétrea perfeito? então a gente tem que tomar cuidado com isso uma emenda constitucional pode revogar algum direito alguma garantia individual? não pode eles são limitações materiais ligadas às cláusulas pétreas a determinadas matérias a determinados conteúdos que mexem interferem diretamente com a identidade do nosso estado perfeito? tranquilo? então temos que tomar cuidado também com esse ponto aqui da questão né? vamos lá questão número 5 vamos lá sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na constituição federal assinale alternativa correta vamos lá questão 5 trata de determinados incisos lá no artigo 5º ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado salvo nos casos de agremiações sindicais né? ninguém poderá ser compelido a associar ou a permanecer associado não temos o que? exceção a essa regra tranquilo? na verdade aqui é o princípio base da liberdade associativa né? você pode escolher a sua associação a sua cooperativa né? então na verdade a gente tem que tomar cuidado com isso a associação tem previsão constitucional a associação é um grupo de pessoas que se reúnem com um objetivo não econômico tranquilo? a gente tem que tomar cuidado com isso as associações são um grupo de pessoas que se reúnem por um objetivo não econômico preservação do meio ambiente preservação das pessoas que trabalharam em determinado lugar né? então as associações tem esse vínculo tá? é livre a manifestação do pensamento sendo permitido inclusive o anonimato sendo vedado o anonimato né? artigo 5º inciso 4 da constituição é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato o que eu quero dizer com isso? de forma anônima é sem a identificação identificação e identificação do autor perfeito? então a letra B não é também a resposta letra C no caso de iminente perigo público a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior independente da existência de dano no caso de iminente perigo público a gente tem aqui a ferramenta da requisição administrativa a requisição administrativa que o estado por atuação dos seus próprios servidores sejam eles civis ou militares podem pedir requisitar na verdade é o pedir mandando requisitar de forma administrativa um ato isso daí é ato auto executório eles fazem sem precisar de ordem judicial o próprio servidor vai pedir ali pra você vai pedir o teu carro vai pedir a tua propriedade né porque no caso de iminente perigo público a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização posterior ulterior ou depois se no caso da existência de dano a indenização está vinculada à existência de dano porque se não tiver efeito danoso né não há de se falar em que na indenização perfeito tranquilo então a letra cia não é também tranquilo maravilha letra d ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófico ou política salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar cumprir a prestação alternativa fixada em lei resposta é letra d de dado ninguém será privado dos seus direitos por esse motivo salvo se eles invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e também não cumprir a prestação alternativa aí sim que ele pode ser privado dos seus direitos resposta esta é letra d de dado tranquilo maravilha letra e vamos lá o preso não tem direito a identificação de responsável por sua prisão ou por seu interrogatório policial o preso na verdade a constituição fala que o preso tem direito a integridade física e moral integridade física e mental na verdade integridade física e moral e aí tem outros direitos o direito de permanecer encalado o direito também a identificação de responsável por sua prisão e ou por seu interrogatório embora que a constituição botar ou tem sentido também de adição né então o preso tem direito então esse não aqui está errando a questão tranquilo galera maravilha vamos para a próxima questão 6 vamos lá questão 6 com relação ao tema direitos individuais e coletivos na constituição federal de 88 assinale alternativa correta você vai marcar acerta perfeito vamos lá letra A é ilícita opa ilícita né é ilícita a prisão civil do depositar infiel qualquer que seja a modalidade do depósito é ilícita a prisão civil embora a constituição federal fale que temos a possibilidade da prisão civil do depositar infiel na verdade essa questão aqui ela deveria colocar segundo também a jurisprudência do STF porque segundo a constituição federal a gente pode sim prender o cara na esfera civil por ser um depositário infiel só que a gente tem que ter cuidado que segundo a jurisprudência do STF que de tal assúmula assúmula vinculante número 25 fala que é ilícita a prisão civil depositário infiel qualquer que seja a modalidade do depósito aqui a questão está o que? está certa perfeito? exatamente um copiou e colou da assúmula vinculante número 25 tranquilo? vamos então para a letra B a constituição prevê que a votação no júri se dê por votação secreta o júri que tenha assegurado a plenitude de defesa a soberania dos veredictos e o sigilo das votações os sete jurados tem direito a votar de forma secreta então nesse caso quando a gente tem um tribunal do júri a gente não sabe quem do jurado se votou sim ou não perfeito? para absolver ou condenar o réu vamos lá letra C ao júri é assegurada a competência para o julgamento de todos os crimes contra a vida não dos crimes do losos contra a vida todos todos não somente os dolosos de forma culposa sem aquela intenção negligência imperício imprudência aí não vai para o tribunal do júri perfeito? letra D não haverá juízo ou tribunal de exceção salvo em tempo de guerra não temos essa exceção na constituição federal não haverá juízo ou tribunal de exceção é o princípio do juiz natural o princípio do juiz competente para analisar aquele caso tranquilo? letra E o exercício de qualquer trabalho depende de autorização da repartição competente é livre qualquer trabalho ofício ofício ou profissão atendido as qualificações na forma da lei perfeito? então logo resposta é letra A tranquilo galera? maravilha? fechamos essa primeira parte aqui dos direitos e garantias fundamentais nos vemos aí no próximo bloco um forte abraço do juiz do juiz Obrigado.